Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu devo estar vermelhinha aqui na pele ou aqui em algum lugar, porque como sempre é a segunda vez que eu estou tentando gravar o vídeo. E claro, né, que eu não consegui, porque o barulho aqui da rua tá muito complicado e eu vou ter que falar pra vocês que tá me batendo aquela vontade de dar um tempo de gravar vídeo, sabe? Porque, gente, tá difícil a coisa e daí eu tenho que liberar vídeos de baixa qualidade e não é essa a minha intenção. Claro que a maioria das pessoas entendem, né? Eu vivo num lugar que tem muito barulho, então não tem muita coisa assim pra se fazer. E eu sei que a maioria das pessoas entendem, mas algumas pessoas não entendem. E aí fica bem complicado. Mas aí vamos lá para o que interessa. Na semana passada eu fiz uma sessão com o Derma Roller e gravei. Mas, na verdade, não gravou. Não sei o que que deu, mas a câmera não gravou e aí, então, eu não tenho vídeo. Seria o vídeo do Derma Roller e mais três vídeos e nenhum eu consegui gravar. Mesmo assim eu decidi fazer esse vídeo, porque eu recebo centenas e centenas de pedidos e dúvidas a respeito do Derma Roller. Então, eu quero, na verdade, mais é dividir com vocês o produto que eu uso depois das rolagens. O modo com que eu faço as rolagens é o mesmo modo que eu sempre fiz, que tem vídeo aqui no canal. É um vídeo antigo, mas as rolagens eu faço do mesmo jeitinho. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. O que que mudou? Eu mudei o tamanho da agulha. Só isso. As rolagens são as mesmas. A agulha eu uso o Derma Roller com 540 agulhas de um milímetro. Uso no rosto todo. E para a área dos olhos e esse meinho das sobrancelhas, eu estou usando este Derma Roller aqui. Ele é específico para essas áreas que é um pouco mais delicadas. Então, ele tem 194 agulhas de 0,5. Não necessariamente a pessoa que for usar Derma Roller no rosto precisa usar este aqui também na área dos olhos. Mas eu comprei porque eu quis testar e eu gostei muito porque ele facilita a chegada nessa área. Então, eu uso ele. O modo de rolar é o mesmo daquele vídeo, o mesmo modo que eu sempre fiz, tá? Então, só para vocês verem. Ele facilita muito a chegada aqui. Assim, ó. Como que eu faço para aplicar o Derma Roller? Eu deixo o meu Derma Roller de molho no álcool 70. E aí, vou limpar a minha pele. Limpo bem a minha pele. Não preciso esfoliar. E deixo a minha pele seca. Então, eu retiro o meu Derma Roller de lá. Este aqui estava até agora lá. Na minha segunda tentativa de fazer o vídeo, coloquei lá de novo um pouquinho. Então, retiro o meu Derma Roller do álcool e vou aplicando sobre a pele. Eu não uso pomada anestésica porque uma vez eu tentei usar e a minha pele reagiu mal, deu alergia, não foi legal. Eu já tenho a pele alérgica mesmo. Então, eu sempre apliquei o Derma Roller sem pomada anestésica. Dói um pouquinho, é desconfortável, é ruinzinho. Mas aí, eu me acostumo e aí, quando eu vi, já acabou. E aí, quando eu termino de aplicar, de novo eu coloco o meu Derma Roller no álcool 70 e vou fazer a manutenção da minha pele. E eu já explico como eu faço. Voltando para este aparelho aqui, eu gosto muito de usar ele além da parte da área dos olhos, também no meinho aqui da sobrancelha, porque eu acho que ele pega super bem essa parte. Então, assim, me facilita muito e acaba sendo mais prático, sabe? Então, assim, é tranquilo. A pressão a ser colocada no Derma Roller é bem complicada de mostrar em vídeo, porque cada pessoa vai sentir a necessidade de colocar pouca pressão, média pressão, muita pressão. Então, por isso, eu sempre aconselho a pessoa que vai começar a usar o Derma Roller no rosto que use o Derma Roller de agulha 05. Porque, na minha opinião, o Derma Roller 05, ele é um coringa. Se eu colocar pouca pressão, ele vai me fazer um benefício superficial. A pessoa que não tem muitas linhas, então vai ser bacana. Ou então, se eu colocar um pouco mais de pressão, ele vai pegar um pouco mais para dentro da pele, né? Vai ser mais profundo. Então, também vai a pele se beneficiar. Por isso que eu acho que o Derma Roller 05 funciona e muito bem. Tá, aí acabei com as rolagens. O meu Derma Roller está lá no álcool. Agora eu vou cuidar da minha pele. Antes de passar qualquer coisa na pele, não passo água, não passo absolutamente nada, eu venho com uma máscara. Essa máscara é de ouro e vitamina, colágeno e elastina. Essa máscara tem um poder enorme de rejuvenescimento da pele, de reconstrução do tecido. É uma máscara normal, comum, que pode ser usada de uma, duas vezes na semana. Coloca na pele, com a pele limpa e seca, e deixa ali por 10 minutos, 15 minutos. E retiro com sabonete normal, e aí eu continuo a minha rotina normal. Mas aí no dia do Derma Roller, antes de passar qualquer coisa na pele, eu venho com a máscara, passo por cima dos furinhos, ou que fica um pouquinho de sangue, enfim, passo assim mesmo e arde pra caramba. Pelo menos a minha pele arde e muito. Mas eu deixo. O porquê que eu decidi passar esse produto depois das rolagens? Porque assim, como eu falei, é uma máscara que tem poder enorme de rejuvenescimento. E aí, quando eu acabo com as rolagens, a minha pele, a tendência é fazer força pra se regenerar. É isso que consiste o Derma Roller. Então a pele vai forçar muito pra voltar, pra se regenerar. E essa máscara vai ativar ainda mais o colágeno da pele. Então, eu tô intensificando a regeneração da minha pele, e também com a ajuda dessa máscara. Mas, como eu falei, é uma máscara facial, né? E aí eu posso usar ela tranquilamente qualquer outro dia que eu achar que a minha pele precisa. Mas, especificamente, eu gosto muito de usar ela depois das rolagens. Certamente, eu vou seguir usando essa máscara durante o inverno todo, que agora eu voltei, né? Com o Derma Roller. Então, vou ficar na máscara mesmo, porque tá dando um resultado muito e muito satisfatório. Até então, eu usava a Talasferas de Vitamina C depois das rolagens. E eu fui muito feliz. Vocês sabem que eu sempre gosto de trocar produtos, então, no momento, eu estou usando essa máscara. Sim, eu também vendo, pra quem tem interesse, algumas pessoas já compraram comigo. É uma máscara manipulada de ouro, vitamina E, macadâmia, colágeno e elastina. Colágeno? E elastina. Eu espero que eu tenha ajudado alguém. Muito, muito obrigada aos pedidos que eu recebi pra fazer esse vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.